Hummm Yeah, yeah, yeah No, no, no Oh, 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 oh Me explica só qual é esse brilho Por que a tanta inveja é do teu filho No, no, no Oh, 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 oh Já não basta te tirar em mim Também querem me ver cair Eu só fui te visitar E senti tua presença na campa Mas queria sentir aquele barulho da tampa Na hora do almoço, tua orquestra minha Mestre Obrigado por todo o love que me deixe Por tudo que me ensinaste E o mundo que me deixaste Tem jovens querendo atirar Pedro, puto que deixaste Único como Jesus Querem apagar minha luz Um artista, uma arte Eu só quero Relembrar-te da melhor forma possível Ainda que aos olhos de jovens Se tornaste invisível Continuas a ser a mulher Mais incrível que eu conheço Por isso é que eu falo contigo A cada verso E reconheço o meu começo Do teu tempo pro meu tempo O meu relógio não tá certo Se me dissessem que tem preço Pagava pra ver mais tempo Eu só quero tá contigo, minha mãe Oh, mãe Se querem me ver cair Sabem do brilho que é em mim Esse brilho vem de ti Oh, mãe Eu tenho a benção do pai Foi ele que deu esse brilho Ao teu filho É o teu filho E por isso eu tô tranquilo Oh, mãe Oh, mãe Me explica só qual é esse brilho Por que tanta inveja é do teu filho Oh, mãe? Já não basta te tirarem de mim Também querem me ver cair Obrigado por me fazer conhecer o amor de mãe É agora que o teu filho já não cai Porque ao já da benção Ninguém se tornaram cair Querem me apunhalar pelas costas Mas eu não falo Porque Deus me dá respostas Não tiram o pão Porque Deus me dá e gosta Como me sinto Mas não houve a minha resposta Empregado é empregador Não faço entender minha dor Sei que antes foi pior Mas hoje tá bem melhor Mesmo com a tua volta Furamos tipo farpa Hoje cobrimos o corpo Com tecido sem volta Hoje eu conto nota Mas isso já não importa E a nota que eu conto Eu sei que não te trará de volta Nem que o John Travolta E o Simon Siliclos Negra não vai entender a metade da minha vida Duas portas e uma janela Meio uma situação sem saída Só tenho uma missão na vida É melhorar essa vida E quando isso acontecer Posso entregar a minha vida Aí estarei na direita do pai Na esquerda da minha diva Dona Rosa Me explica só qual é esse brilho Porque é tanta inveja do teu filho Não, não, não Oh, 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 oh Mas já nem basta te te tirarem de mim Também querem me ver cair Amém